A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Uma das lideranças aqui da região, o vice-prefeito de Sentinela do Sul, Paulinho, qual é a situação do munícipe de Sentinela do Sul hoje com o entroncamento com a BR-116? O quanto pode beneficiar o escoamento da produção e também diminuir o número de acidentes essa duplicação, Paulinho? Essa duplicação da 116 é de extrema importância para nós. Toda a região, toda a nossa região, no escoamento da produção, no próprio transuites, ir a Porto Alegre, a nossa saúde que vai quatro, cinco carros diários, os nossos moradores daqui que se deslocam até Porto Alegre. Então, com certeza, estamos aqui mobilizados, várias cidades no entrocamento de cada entrada, mostrando da importância dessa obra para a nossa região. Com certeza, num ganho de empresas que viriam para cá pelo deslocamento mais fácil, pelo andamento de circular até a capital, até Pelotas. Isso, para nós, é de extrema importância mesmo.